É, meu irmão, aconteceu uma parada sinistra comigo hoje, ó, caiu um pixie aqui na minha conta, meu irmão, uma quantidade até boa, vocês já imaginam o que foi que eu fiz, né, meu irmão, não sei nem quem foi que mandou, sei que veio aí errado e tal, aí a pessoa vai e manda uma mensagem que tá no meu celular, minha chave, aí dizendo aí, rapaz, devolve aí pra mim, não sei o que e tal, vocês nem imaginam, vocês já imaginam, né, o que que eu fiz, uma hora, assim, oportunidade dessa não vem sempre, né, meu irmão, então, o que foi que eu fiz? Fiz o que todo homem de Deus faria, claro e evidente que eu devolvi e ainda pedi desculpa, mesmo ele tendo errado, ainda pedi desculpa, devolvi pra ele, tudo certinho, bonitinho, e ele me agradeceu e disse, rapaz, existe mesmo gente honesta nesse mundo, e é assim, devemos ser assim, não podemos perder a salvação por besteira, busque a Deus, busque procurar o certo, sirva a Deus, procure, quando não tem culto na minha igreja, eu vou em outra, sempre pra buscar, é melhor do que ficar em casa, é verdade, a família aí assistindo outras coisas, não existe, tem que buscar é Deus, enquanto se pode achar.